Fala galera, beleza? Eu sou o Andinho, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui mais uma atualização aqui no canal. A atualização de hoje é 1.18.20.25, saiu hoje, eu não sei o que veio nela galera. Eu vou tentar deixar um site aqui embaixo para vocês saberem tudo o que veio nessa versão. Eu não estou jogando nas versões mais novas, eu estou na 1.14 aqui como vocês podem ver. Eu estou jogando nessa versão aqui, estou fazendo meus projetos nessa versão. Então, não estou sabendo de nada o que está vindo nas versões mais novas, mais recente. Veio a 1.18.10 oficial, um tempinho. E eu não fiz vídeo, eu não faço vídeo de oficial não, eu só faço de beta. Quer dizer, antes eu fazia antes, mas agora eu não faço mais. Já faz um belo, um belo e um longo tempo que eu não faço mais isso, cara. Então, eu espero que vocês me entendam. Então, é isso galera, eu estou fazendo meus projetos na 1.14, eu só vou sair dessa versão quando eu finalizar meus projetos para lançar aqui no canal. Porque eu quero muito ter novidades aqui, porque está parado, eu não estou fazendo addos, nem textura, nem mods. Deu uma bela parada aí nisso. Então, vai aqui na descrição do vídeo, baixa essa versão mais nova aí que tem. Então, é isso. Vai aí no link curtado, no Discord, tem a lupa, só que não está aparecendo para alguns inscritos, não está aparecendo para alguns membros. Se você quiser baixar, vai para o link curtado que é muito mais seguro para você e para mim. Beleza? Então, é isso galera, eu sou a gente, espero no próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau! Tchau!